Oi gente, tudo bom? Como vai vocês? Espero que bem. Eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo de looks da semana pra vocês. Vou mostrar todos os looks que eu usei durante essa semana pra sair. Provavelmente não serão muitos looks, porque, né gente, coronavírus batendo na porta, a gente tem que evitar ficar saindo pra não propagar esse vírus horrível, né? Então, bora lá conferir os looks da semana. Bem, vou começar com o primeiro look. Acabei de chegar, coloquei essa tiarinha aqui de nó no cabelo, ela é de veludinho, bem bonitinha. Deixei o cabelo solto, que já tá só o pó da gaita. Coloquei essa t-shirtzinha preta, que vocês já conhecem. Ela é de uma loja de preço único aqui da minha cidade. Eu paguei 20 reais, 22 reais, uma coisa assim. Ela tem essa frasezinha aqui, essa palavrinha, Rose. E tem essa rosa bordada em 3D, em vermelho, gente. Essa é uma das minhas t-shirts favoritas. Eu até tento evitar de usar tanto, porque se eu pudesse, eu usava todos os dias. Porque eu amo essa t-shirt. E ela super combina com essa calça vermelha de afaiataria. Que é outra peça que eu também amo muito, porém, evito usar também pelo mesmo motivo de que... É, não quero ficar tão batida, tá? Ela é da Riachuelo, tem bolsinho, tem pregas, tem um cintinho assim, ó. Vocês já conhecem, eu creio, porque eu já mostrei aqui no canal. Coloquei nos pés esse tamanquinho dourado pra combinar. Com os meus acessórios dourados. Esse tamanquinho é da Riachuelo, não. É da C&A, esse tamanquinho, tá? A calça que é da Riachuelo. Relógio, coloquei esse reloginho aqui, que ele é douradinho assim, tá vendo? O fundo preto. E coloquei uma pulseirinha de medalhinha dos 10 mandamentos. Também douradinho, que eu tenho há muito tempo. Então, combina com o look. Coloquei essa bolsa, que também é uma peça que eu tenho há muito tempo e combina muito com o look. Ela tem a alça transversal, mas eu ponhei pra dentro, pra andar, usar só assim mesmo. Tem esses detalhezinhos, tá vendo? Um toquezinho de vermelho também. E é este o meu look de hoje. Pra ir à missa. A gente foi à missa, gente. Só que assim, né? Não tá dando pra sair muito. Então, a gente foi hoje pra aproveitar, enquanto ainda tá dando pra ir. Porque provavelmente a gente não vai poder ir mais durante as próximas semanas. Não sei como que vai ser. Mas eu acho que é bom evitar ficar saindo demais. Então, esse é o look de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo look, que eu não sei quando que vai ser. Tchau! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus. Bem na medida do possível, né? Tô tentando evitar de sair. Por isso, eu não sei como vai funcionar os looks dessa semana. Por conta do coronavírus, né, gente? Que é melhor a gente se poupar e evitar de propagar esse vírus por aí, tá bom? Mas, o que acontece? Eu vou sair agora, porque acabei de gravar alguns vídeos. Estou cansadérrima. E vou sair com o marido pra gente jantar. Aí, o que acontece? A gente vai sair pra jantar e começou a chover. Tá calor, mas começou a chover. Então, o look tá mais ou menos nessa pegada aí. Coloquei essa camisa linda, maravilhosa, que eu comprei recentemente. Aliás, comprei faz um tempo, só que eu quase não uso ela. Ela tem esse decote gola aqui. Tem essa textura na camisa. Tá vendo essa cor? Linda. Nesse verde... Ai, não sei se é um verde, se é um azul. Acho que na câmera nem dá pra ver direito a cor dela. Mas ela é linda, linda, linda. Tem a manguinha meio bufante. Esse lacinho aqui na manga, ó. Três quartos. Coloquei meu shortinho da Renner. Que eu amo. Branquinho. Comprei também recentemente. Tô estreando agora. E, ó. Por baixo, meu shortinho segundo a pele. Porque ele é muito transparente, esse short. Mas assim, com o shortinho segundo a pele, ó. Não dá pra ver nada. Sem o shortinho, gente. A calcinha fica aparecendo. Fica aparecendo até o rim da gente aqui. Bolsinha da Zara. Minha bolsinha branquinha básica. Relógio da Caspa. Posseira da Vivara, como sempre. Que vocês sabem que esse aqui é o combo básico da Andrea, né? E nos pés eu coloquei um escarpão. Deixa eu focar aqui que minha câmera tá... Foca a câmera. Aí. Esse escarpãozinho que eu também tenho faz um tempo. Que eu amo. Ele tem o saltinho assim, ó. Quadrado. Muito lindo. Branquinho pra combinar. Bico fino pra alongar. E eu acho muito elegante, assim. Short, clochá. Alfaiataria com escarpão. Inclusive, eu vi uma menina no Instagram. A Ursula Anders, eu acho. Usando, assim, esse short clochá com escarpão. E aí, eu me inspirei nela. Achei lindo, lindo. Coloquei a camisa pra deixar o look mais arrumadinho. Então, esse é o meu look de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse look. Mesmo o celular não focando muito bem. Que a Andrea treme demais. Porque eu estou com fome. Vou lá jantar com os meus amigos, o meu marido. Até o próximo look. E até amanhã. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. É o seguinte. Eu estava gravando vídeo até agora. Não, acordei mais cedo, né? Aí, arrumei a casa. Deixei uma organizada na casa. Fui gravar vídeo pra vocês. E acabei enrolando a tarde toda, a noite toda. Acabei só agora. Já tá tarde. Estou morrendo de preguiça de fazer janta. Porém, estou morrendo de fome. Então, a gente vai sair rapidinho. Só pra buscar algo pra comer. A gente não vai comer fora. Pra evitar de ficar, assim, em lugares aglomerados e tudo mais. Então, a gente só vai buscar algo, alguma coisa pra comer. Meu marido para. Eu desço, pego e volto pro carro. E a gente vem embora e come em casa. Então, o Rafael acha que eu vou evitar de ficar saindo em público, assim, com muita gente. Enfim, fiz aquele coque confortável. Coloquei uma t-shirt basiquinha. O look é básico, porém, é arrumadinho, bonitinho, pra não ficar também bancando a doida, né? No meio da rua. Essa t-shirtzinha aqui da Loja de Preço Único. Ela tem essa ave bonita aqui, que eu nem sei o que é. Toda bordadinha de pérolas. De pérolas, não. De estrazezinhos, né? Bordado, não. É colado. Enfim, ele é rosinha, assim. Muito bonitinho. O que combina com esse short saia que eu amo de paixão. Demais. Eu amo, amo, amo ele. Agora, eu tô mais apaixonada ainda, porque eu perdi uns quilinhos. Então, tá marcando mais barriguinha. E eu tive que apertar atrás, mas tá tudo bem. Tá lindo. E ele tem esses botõezinhos dourados. Olha que lindo. Inclusive, eu acho que eu vi desses shorts na Renner, na época que eu comprei ele. Eu acho que ele era da Renner e veio vender aqui na Loja de Preço Único. Acredita, gente? Tanto esse short quanto essa blusa, eu comprei na Loja de Preço Único. Inclusive, eu comprei junto pra usar junto. E esses shorts aqui, esse short saia, é um short saia. Eu paguei o mesmo preço, 23 reais, 23 reais. Olha que lindo o conjuntinho. Ele fica simétrico assim, eu gosto pra caramba. Tô com a minha bolsinha da Marisa, só pra levar o dinheiro. Tá? Já tava aqui dentro, então eu já levo. Combina com o look também. E nos pés, o meu tamanquinho da Beira Rio. Também super confortável. Saltinho quadradinho assim, bloco. E fácil de tirar e colocar. Você tem que ter um desse pra você usar assim, sabe? Ele fica mais arrumadinho e confortável. Tá vendo? Então, esse é o meu look de hoje. Básico. Não temos outros looks, porque realmente não tô saindo tanto. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo look, né? Quando tiver um próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look pra esse vídeo de looks da semana, que não tá com tantos looks assim. Porque, infelizmente, né? Estamos como? Estamos de quarentena por conta do coronavírus. É uma coisa necessária no momento. E eu não tô saindo de casa. Então, por isso, não está tendo look. Acho que até esse vídeo vai bem atrasado aí pro canal. Já peço até desculpa pra vocês. Mas é a realidade, né, gente? Não tem looks se eu não tiver saindo. Porque os looks da semana são looks que eu uso pra sair. Porque looks pra ficar em casa não tem graça, né? Mas, como eu me arrumei, eu não vou sair agora. Mas, como eu me arrumei pra gravar vídeo, então eu vim mostrar pra vocês o look que eu coloquei pra gravar vídeo. Que, na verdade, normalmente quando eu gravo vídeo, eu só me arrumo daqui pra cima, que é a parte que aparece. Então, a parte que aparece é essa daqui. Porém, como dessa vez eu coloquei o macaquinho, então o look não está tão feio, né? É aquele macaquinho que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Ele é muito lindo. Ele tem esse fundinho off-white. Tem bolso. E tem esses desenhos em tom de azul. Tá vendo que bonitinho? Daí eu coloquei meu relógio, minha pulseirinha de sempre, que aparece no vídeo, né? Assim você vai se articulando, falando, aparece no vídeo. E nos pés eu coloquei chinelinho mesmo, que é o que eu uso em casa, né? Esse aqui da Ipanema, que eu já mostrei pra vocês. É esse meu look. Eu tô com algumas manchinhas na pele por conta da dengue. Eu tô com dengue. Olha que legal. Mas é esse meu look de hoje, sem muito mistério, pra complementar esse look da semana, esse vídeo de looks da semana. E é isso, gente. Vamos ver se tem mais algum look aí durante a semana. Mas se não tiver, a gente... Vocês vão ter que entender, porque o negócio tá feio mesmo. A gente não tá saindo. Eu não tô saindo. Eu prefiro optar, assim, por cuidar da nossa saúde, né? Então, é esse meu look de hoje, pra gravar vídeo. É isso, meus amores. Até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Na verdade, o último look desse vídeo, porque, né? Devido a coronavírus, a gente não tá saindo de casa. Tô indo no mercado agora, mas só porque eu faço compra por semana e eu não tava esperando isso, né, gente? Então, eu vou lá, vou comprar um pouquinho mais do que eu costume, pra ficar os 15 dias aqui dentro de casa, sem sair. Mas, também não vou ficar estocando comida, tá? Vou comprar só o necessário mesmo, porque isso não tá legal, não tá valendo no momento, tá bom, gente? Não precisa fazer esse tipo de coisa. O que importa é você lavar bem as mãos, usar álcool em gel, ficar dentro de casa. Essas coisas todas que estão passando na mídia. Seguinte. Essa semana, eu comecei o vídeo de looks da semana há uma semana e meia atrás. Então, vocês vão ver looks que eu usei pra sair pra jantar com os amigos, que eu usei pra ir na igreja e tal. Mas, foi em dias que não estava, assim, tão com esse problema, com essa pandemia tão avançada, né? Agora, é só pra ir no mercado mesmo e acabou. Então, provavelmente, vocês vão estar vendo esse vídeo já atrasado. Era pra postar na segunda-feira, acho que dia 23, e vai ao ar quarta-feira, dia 25, provavelmente. Não sei. Porque, realmente, não tá dando pra gravar looks da semana, porque eu não estou saindo devido à quarentena. Eu quero prezar pela saúde da minha família, das pessoas que eu amo e a minha também. Então, faz isso também, gente. Não fica saindo, não. E como se não bastasse, né? Em meio ao coronavírus, eu peguei o quê? Dengue. Tô cheia de brotoeja no corpo. Então, eu passei a semana toda muito ruim. Não sei como que vai ser os vídeos, porque eu tô sem vídeo pra postar pra vocês por conta desse mal-estar que eu tô. Então, eu espero compreensão de vocês. Porém, eu quero aproveitar a quarentena pra produzir bastante conteúdo. Então, teremos conteúdos nas próximas semanas. Então, se inscreve no canal e deixa o like, porque também já se estou ruim. E mesmo assim, vim aqui gravar esse look e vou editar pra postar pra vocês, enfim. E os looks da semana, gente, não teremos nas próximas semanas, tá bom? Eu vou tentar achar outro conteúdo pra colocar aí na segunda-feira, pra vocês não ficarem sem vídeo na segunda. E aos sábados também temos vídeos aqui, tá bom? Então, é isso. Em breve, quando tudo passar, a gente volta com os looks da semana. Até lá, eu vou gravar vídeo de looks e inspiração. Assim, vocês vão criando aí uma pastinha, vai criando ideias pra quando tudo voltar ao normal, tudo apaziguar, você ter vários looks na mente, assim, tá? Então, é o seguinte. Tô com essa t-shirt aqui que eu comprei. Tô estreando hoje. Eu comprei na Pernambucanas. Ela tem esses dois cachorrinhos e esses coraçãozinhos lindos. Branquinha. Tô com essa calça que faz tempo que eu não uso e eu amo, né? Vocês também amam. Que ela eu comprei na loja de R$25, de preço único aqui na minha cidade. Ela é clochazinha e é nessa cor ferruge. Olha que linda. Muito linda. Nos pés, trouxe a tona de volta o meu mule branco, que eu amo de paixão. Vocês também já estão acostumados a ver aqui no canal. Minha bolsinha da Zara também, que vocês já estão acostumados. É a loja da Caspa e o Cheira da Vivara. Hoje, só tô estreando a t-shirt mesmo. Esse é o meu look de hoje, bem basiquinho, só pra ir ao mercado comprar algumas coisas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do look. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de looks da semana dessa vez. Foram poucos looks, mas foi o que deu. E é como eu falei, se previnam, fiquem em casa, em tempo de coronavírus. A gente tem realmente que se cuidar. E Deus abençoe todos nós, né, gente? Pra que isso passe logo. Enfim, é esse o look da semana. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.